Pessoal, nessa semana o deputado Alex Manente, do meu partido, do Cidadania, meu co-religionário e meu amigo, deu entrada no requerimento pedindo a urgência da reabertura da comissão especial que trata da prisão em segunda instância no Brasil. Vocês sabem que isso é objeto de uma proposta de emenda à Constituição para que fique mais clara a possibilidade dessa prisão em segunda instância. Aqui também vale o registro de que os deputados Marcelo Ramos, que é o presidente dessa comissão especial, e o deputado Fábio Tradi, que é o relator dessa matéria, também assinaram esse requerimento. É muito importante que para além desse movimento dos deputados, que obviamente eu apoio de maneira integral, toda a sociedade possa se engajar nessa luta pela prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância significa a diminuição, a mitigação da impunidade no Brasil. A gente não pode falar que vai acabar a impunidade, porque nós sabemos que os caminhos da justiça são muito tortuosos, mas de qualquer maneira é essencial que a prisão em segunda instância esteja prevista no ordenamento jurídico, na lei, na legislação brasileira. Porque do contrário, a gente vai continuar se deparando com situações escandalosas, como por exemplo, essa da libertação do André do Rap. É isso pessoal, vamos em frente e essa luta é de todos. Um abraço.